É, nação, estamos saindo aqui no Maraca, só felicidade, vem, Laís. Se é o Jurubu, o Gavião não voa. Se é o Jurubu, o Gavião não voa, já decretou ela. Mengão ganhou o finalzinho, não jogamos bem, não fizemos um bom jogo, mas o que importa hoje são esses três pontos. Flamengo chegando a 12, mirando aí esse G5, G6 e vamos pra cima. Eu falei pra vocês, o que importa é a gente ganhar todos esses jogos no Maracanã. Ganhamos no Goiás, ganhamos do Bahia lá fora, ganhamos hoje aqui no Corinthians. Jogamos bem? Não. Sentimos a pauta da capacidade criativa no meio de campo. Sentimos a pauta do Arrasca, do Everton Ribeiro, até do Matheus França. Gesso, que era pra ser o nosso homem de criação hoje, não tava no bom dia. Mas sabe o que é que importa, irmão? É o Flamengo ganhando de 1x0. É a mística rubro-negra. 65 mil pessoas no Maracanã hoje. Vocês não tem ideia da alegria que essa galera ficou no final do jogo. Sofrimento da porra durante o jogo. O time não foi bem, tá? Foda-se. Vou falar de novo. Foda-se. Ganhamos. Como é que é isso aí, irmão? Faz aqui embaixo aqui, ó. Gabião imundo, minha torcida é a maior do mundo. Gabião imundo, minha torcida é a maior do mundo. É isso, irmão. O sentimento é esse. Sai do Maracanã. Olha a multidão. Você tá ligado? Isso é ser Flamengo, pai. É daqui. Olha a muvuca. Olha o tranche. Tudo parado. Tudo travado. Maracanã travado. Isso é Flamengo. Era pra ser melhor? Era. Era pra ganhar demais? Era. Jogamos bem? Não. Foda-se. Toma o Danone. Vai comemorar três pontos. Quem vai chorar hoje, pai, é a torcida das flores que perdeu ontem. É os gambá que perderam hoje. A gente é só alegria. É só comemoração. E, ó. O campeonato também se ganha. Vencendo jogos que você não joga bem. Às vezes você não joga bem. E é preciso aprender a ganhar jogos que você não joga bem. O Galo ontem ganhou com o pênalti do Hulk. Que é os 45, pai, do segundo tempo contra o Curitiba. Quantos jogos você viu Fluminense, Palmeiras, ganhar com gol no finalzinho. Então, irmão, comemora. O que tem de ruim, se acerte. O que deu errado, se corrija. Que tio Sampa, tio El Carecum, El Peladon, se ligue nas merdas que fez nas substituições hoje. Mas, o que vale são os três pontos. É a vitória do Mengão. E vamos pra cima. Eu tô embarcando seis horas da manhã pro Chile. Flamengo e Nublense, vou tá lá. Amor, a gente vai pra onde de manhã? Pro Chile. Partiu Chile. Partiu Chile. Vamos lá na arquibancada. Saindo do Maracanã. Foi Fonte Nova, agora é Maracanã. E vamos pro Chile. Concepcion. Flamengo e Nublense. E eu boto o pé numa vitória do Mengão, tá? Vamos ganhar essa porra lá. Ganhar os outros dois jogos. Os outros dois jogos contra a Racing e Alcanar Libertadores. Classificar em primeiro. Vamos ganhar do Fluminense, pai. Passar nessa Copa do Brasil. E vamos rumo. Vamos rumo à liderança do brasileiro. É nóis. Tô aqui no meio da rua, pai. Tô aqui me chamando pra eu sair da rua. O pessoal daqui da segurança mandando eu entrar aqui pra lateral. Profe aqui no meio da rua, papai. Passando no meio dos carros. Olha o Maracanã ali atrás. Isso é Flamengo. Ô, pai. Se eu dando olho aqui, ó. Fala aí, tio. Quem ganhou hoje, tio? Fala aí pra gente. Mengão. Quem ganhou? Mengão. Quem ganhou? Mengão. Porra! É o tio da baixa aí. Isso é Flamengo, cara. Alô, nação. Fala lá. Minha filha aqui me chamando. Alô, nação. Conexão. Alô, nação. Conexão. Ah, moleque.